Falam que não pode rir da desgraçalheia, né? Mas fica difícil, fica muito, muito difícil, ó. Hoje, 43 barões do Mato Grosso acordaram pobres. Eu tô falando de empresários multimilionários, gente que tem mais de 100 milhões de reais, 200, 300, gente que tem bilhões de reais, às vezes, e esses acordaram com suas contas bancárias, tanto pessoais quanto de suas empresas, bloqueadas. É, as contas estão bloqueadas. Esses empresários são acusados, já a investigação tá avançando, né? De fomentar e financiar o golpe de Estado tentado pelo Bolsonaro logo depois da eleição. E a coisa deu ruim pra eles. Veja bem, o Alexandre de Moraes determinou, a pedido da Polícia Federal, o bloqueio das contas desses empresários, porque tem provas de que de lá está saindo dinheiro que tá lá, você vai ver nos acampamentos bolsonaristas, que tá financiando, tem lá comida de graça, café da manhã de graça, almoço, janta, fruta de graça, tudo de graça, e também estão financiando que esses caminhões fiquem parados em vários locais do Brasil. Veja bem, eu fiz um vídeo aqui, faz alguns dias, falando, ó, a casa vai cair pra esse pessoal, vão ser todos presos, empresários do Mato Grosso. Agora tem uma coisa, faltam os empresários de Goiás, do Distrito Federal, e de outros estados. E o governo do Distrito Federal, o governo não, a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, enviou ontem à noite, ou seja, ontem à noite, enviou para o Alexandre de Moraes a lista com as placas dos caminhões, os respectivos donos, e as empresas. Fizeram até já parte da investigação, dando mastigadinho pro Alexandre de Moraes. Então prepara, esses 43 aí bolsonaristas que se ferraram ontem e hoje, amanheceram, pobres. Imagina o empresário bilionário, ele acorda, ele não tem dinheiro nem pra ir na esquina comprar uma Coca-Cola, que o cartão dele não passa. Aí ele fala, ah não, peraí, eu vou fazer um pix aqui no Impaio, não tem nem 10 reais. O cara acordou pobre, acordou sem grana. Claro que esse pessoal nunca fica completamente sem grana, mas as contas deles já não funcionam. Pois bem, voltando ao caso, empresários, aí a Polícia do Distrito Federal mostrou, são empresários de Goiás, do próprio Distrito Federal, de vários estados do país. E a lista foi entrega ao Alexandre. Então prepara, como eu anunciei aqui faz o que, 4, 5 dias, eu falei, ó, esses aí do Mato Grosso, a casa vai cair. Pois bem, temos aí de outros estados que a casa também vai cair pra eles. Começa bloqueando as contas, mas a investigação vai, vai avançando, ou acaba preso. Serão todos presos, não tenha nenhuma dúvida. Eu vou te explicar todo esse caso, você vai ver que a casa caiu mesmo. Olha, não vale rir da desgraça alheia, não vale rir.